Manifestantes participaram da primeira marcha LGBTQIA+, desde o início da pandemia em Londres. O desfile também marcou o aniversário de 50 anos da primeira parada do Reino Unido. O evento deste ano foi anunciado como o maior e mais inclusivo na história pelos organizadores. O prefeito de Londres, Sajin Khan, disse que é uma marcha pelo amor e por um mundo aberto, inclusivo e receptivo.